Jogue viagem em família para um hotel fazenda, só que tivemos um imprevisto nessa viagem Que pena Que os meninos vão falar A gente ia viajar, gente De última hora a gente decidiu E aí vamos levar companhia também Vocês estão vendo ali? Aquele pessoal que está bem sentado ali no sofá e bem ali E a gente vai ter que pagar E a gente vai pagar pras meninas Você tá falando sério? Não é nem minha mãe e meu pai com pagar nenhum É, e não vai pegar o porquê A gente fez uma brincadeira de tirar o papelzinho pra ver quem ia pagar E saiu que a gente ia pagar Culpa do Gabriel, falei pra você pegar o papel de baixo É caro o hotel Já vi que vão ficar sem mesada esse mês E nem adianta reclamar Sem dinheiro, sem dinheiro Não adianta reclamar e não chorar Mas tá bom, é isso É, tá bom Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like Se inscreva no canal Não se esqueça de ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal E agora vamos pra viagem que nós vamos mostrar tudo pra vocês Uhul Acompanha a viagem porque eu quero mostrar O Instagram e o Gabriel ficando sem dinheiro Saindo agora, a família já está aqui no carro Todo mundo Tá bom E as meninas também estão ali Porque as meninas também vão na nossa viagem E ainda vamos ter que pagar tudo Tá calou aí? Vamos ter que pagar tudo Tá calou e prepara o bolso Gente, então partiu viajar Vambora Hotel Fazenda Vambora, motorista E já estamos viajando Estamos na estrada pro nosso hotel Fazenda E quando estamos no carro Meu marido comendo Como sempre Ele não sabe comer nas viagens Nem Os meninos aqui Eu divido com os coleguinhas Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Você também tá comendo? Eu, hein? Gabriel falando que tá com fome Gabriel, olha lá Cagado de fome O Gabriel quer parar pra almoçar, gente Daqui a pouquinho nós vamos parar pra almoçar E eu vou mostrar Daqui a pouquinho, que hora? Daqui a pouquinho, Gabriel Já, já, Gabriel Daqui a uns 50 minutos Quanto tempo pra chegar, amor? Uma hora Uma hora ainda? Então, daqui a uma hora nós vamos parar pra almoçar O Gabriel vai resistir Ele é muito Dá um descontinho pro Gabriel Dá um descontinho Eu fiquei por aqui O que é isso, Gabriel? O que é isso? Eu quero esse velho não Eu quero o novo, ué Ah, ele só quer ficar no meio Eu prefiro Ele só quer o novo Entendi Vamos dar pra almoçar Gente, parou de brincar, gente E é isso, gente Estamos a caminho E que dê tudo certo Vou mostrar pra vocês O quarto Que nós vamos ficar Aqui no Hotel Fazenda Os meninos já invadiram o quarto Já Gente, olha aqui Nós temos essa cama Que já foi escolhida pelo Gabriel Ele até já colocou o pijama ali Mas eles me obrigaram, né? Aham Porque eu queria essa aqui A minha? Nossa Falaram que eu tinha dormindo aquela Tá de brincadeira, Gabriel Você queria a minha cama? É, ué Eu caiu só nessa Que que Ah, folgado Sai da minha cama Pode sair da minha cama X pra minha cama Então, gente Essa ficou a cama do Estevão Do Estevão? Do Estevão, não Do Gabriel Não, até me confundi Vocês estão me confundindo Essa ficou a minha cama Para de fazer Gabriel O que é que essa briga, Gabriel? Não vou falar nada, hein? Não vou falar nada, hein? E essa Essa aqui Aí, já Ó Já deixou o menino bravo Que isso, gente? Minha almofada no chão, gente Vocês estão bagunçando Toda a minha cama Não, pá Gente, eu tô fazendo um tour Pelo qual vocês estão estragando O meu vídeo Essa É a caminha do Estevão Ele gosta da janela Porque é dizendo ele Que ele vai Sair Fazer um serenata Pra alguém? À noite Vai fazer serenata Pra alguém? Serenata Muitas coisas O que tem de bom aí? Tem Globo SBT Banho Que? Gabriel, eu tô falando de comida É o que tá aqui É que você tá na parte Do seu canal de TV, Gabriel Meu Deus, gente Ô, Gabriel, terrível Vai, Gabriel Tá, vai Aí nós temos essa parte Já tudo bagunçado Os meninos já bagunçaram tudo Aqui, gente, ó A televisão E temos Umas coisinhas de comer Aqui, ó Chocolatezinhos Pelo visto Gente, vocês já passaram Por aqui mesmo Olha aqui Deixa eu comer esse? Não Não é pra pegar, Gabriel Daqui a pouco a gente vai jantar Que isso? E aqui Tem mais algumas coisinhas aqui E esse é o nosso quarto, gente Que isso, Gabriel? Isso é pra quando tiver chovendo Aqui no hotel, Gabriel É pra quando tiver chovendo Tá nem mofado, né? Gabriel, você tá cheio de mofos O povo nem usa isso daí, Gabriel Para Deixa isso aí Eu quero usar Eu quero usar Olha só, gente O Gabriel aprontando Lógico É o Gabriel sendo o Gabriel Gabriel, sombrinha vermelha Igual o do... Ai! Ai, meu Deus, amado Gabriel, guarda isso Guarda isso Gabriel, para as frescuras Misericórdia Que menino bagunceiro Ai! Bom dia Bom dia, gente Acabamos de acordar Agora são sete e poucos da manhã Porque nós vamos pro café da manhã E como nós estamos Eu vou estar organizando aqui as malas Já organizou tudo? Já Sou rápida Não esperou eu organizar? Pelo menos eu fingi que ia vir te ajudar Ah, fingi Entendeu? Eu ia fingir agora Eu ia vir te ajudar Vou recolher Vou recolher Olha essa cama toda bagunçada Tem que arrumar Mas isso é no hotel, Escrevão Ninguém arrumou Não quis arrumar Cão no hotel E é isso, gente A minha mãe vai ficar assim Não arrumou As meninas já acordaram? Não arrumou nem em casa Eu acho que elas já devem estar acordado E, gente, resumindo A gente aqui no hotel Como fica aqui no hotel A gente pegou nada Tenho certeza que isso aqui no hotel Deve ser aqui no hotel 50 reais 50 reais Eu peguei algumas coisas Pegou? Você pegou Fini? Peguei Gente, água tem na torneira Não, nada a ver, irmão Tá Vamos ver como tá o dia Como tá esse amanhã Aqui no hotel A gente tem muita gente Saindo pro café da manhã Inclusive, nós vamos sair agora Gente, tá muito bom Tá fresquinho Nossa, eu tô animada Pro café da manhã Tô com fome Não tô animada pro café da manhã Mas só que A minha família Fica aqui enrolando Inclusive, principalmente O meu pai Olha só Enrolando Né? Porque eu vou usar Depois Vou usar isso E essas coisas aí Vou levar tudo Pra café da manhã Porque essa coisa Do meu trabalho, minha querida Olha só foto de capa De capa de parede Vamos, mãe Mas você tá enrolando, mãe Vamos Então vamos Bom dia, gente Que a gente vai mostrar pra vocês O nosso café da manhã lá Saindo agora Pro café da manhã Gente, olha E hoje está Um dia lindo Aqui nesse hotel Gente, vamos agora Pro café da manhã Só que eu acho Que as meninas ainda Não acordaram Então vamos ter Que ficar esperando Estevão, será que as meninas Já acordaram? Eu acho que não Também acho que não Qual que era o local Combinado pra se encontrar? Bem ali na frente Bem ali na frente E nós Já estamos chegando Gente Já tem um moço Ali em cima Escalando A essa hora Da manhã Desde ontem Desde ontem A noite Ele tá ali Gente, trabalhando E eu já estou vendo Que as meninas Não chegaram O ponto de encontrar Ali embaixo E nada Delas, gente Vamos ter que Tomar café da manhã Sem elas Que pena Infelizmente Vamos lá Estamos aqui agora No café da manhã Gente Todo mundo Reunido Meu café da manhã O café da manhã É mingau de aveia É mingau de aveia Estevão Gente Olha o tanto Que o Estevão Tá comendo E ele ainda Quer pegar O meu mingau de aveia Que isso Gente Eles vão brigar Agora no café da manhã Estevão Gabriel Para com isso Devolve Meu mingau de aveia Agora Anda Cadê meu mingau de aveia Estevão Que isso Que absurdo Vai experimentar Gente Degustação É brincadeira O seu filho Querendo pegar O seu café da manhã Não gostou Coisa ruim É uma delícia Gente Todo mundo aqui Gostou Estevão Já chega Né filho Comeu demais Eu fui feio Para comer E os meninos Vão dormir agora Porque estão de pijama Não gente Eles não vão dormir Eles vão Pular na piscina Tiveram A brilhante ideia De pular na piscina De pijama E os meninos também Eu creio que vai ser Todo mundo expulso Do hotel Porque estão com trajes Inapropriados Para entrar na piscina Na minha cabeça É apropriado Na sua cabeça Mas na cabeça Da galera do hotel Não é Entendeu? É apropriado sim Ué O que tem de errado Com o pijão? Gente É sério Desiste disso Vamos desistir? Quem teve Essa brilhante ideia? Ah E o Estevão Estevão Foi você que teve Essa brilhante ideia Cara Eu não acredito Eu vou sair com a Lorena Oi Gente Seu nome Eu Eu vou Ali ó Meu marido Tá até já Levando as coisas Ele não quer nem Participar disso aqui Gente É sério Eu Eu não acho Uma boa ideia Eu não acho Isso uma boa ideia Vamos Saindo agora Olha lá Vamos todos sair Já fizemos O check-in aqui Ai gente Meu casaco Ia ficando No meu casaco Aqui Quando a gente tava vindo Ia ficando Na minha mala Agora ia ficando No meu casaco Check Todo mundo Faz varredura aí Faz varredura Todo mundo Gente Varredura Significa Olhar Tá esquecendo Alguma coisa Olhar Significa olhar Varrer Significa varrer Então Falou errado Olhadura Olhadura Rapadura Rapadura Ai meu Deus Ô Senhor Tenho paciência Vambora Vambora Não tá esquecendo De nada não Vambora Pegue as malas Dando tchau Agora Doce o quarto De hotel Porque Estamos indo Partiu piscina Gente Aliás Que bagunça Misericórdia Vamos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tão bonita Sua mala Gabriel Volta aqui Pega minha mala Anda A mala A mala é sua Você leva Pode pegar Tá até combinando Com você Vamos lá galera Marambeira Gente A mala é dela Cheia de roupa dela Oi Se tem que aumentar Sim A mala é sua Ué É ué Aí só tem roupa tua Não Para de me gravar Ih Se estressou Se estressou Apelou Perdeu Apelou Perdeu Gente Olha a situação Do Estevam Aqui Olha essa galera Eles vão agora Descer de papelão Essa 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 o que? Essa altura aqui Olha lá Gabriel tá passando mal Gabriel tá bem Gente Olha aqui Subimos aqui Para o castelo Eles estão fazendo Uma bagunça Horrível O pijama deles Já tá todo sujo Eles vão fazer o que? Descer rolando Novamente Estevam levanta meu filho Quase indo embora Gente E eles decidiram Fazer o que? Entrar na piscina Olha lá Dá um mergulho O Gabriel não quis entrar O Gabriel não quis entrar Aqui ó o Gabriel Lorena Vamos Entrar o Gabriel na piscina Vamos Vamos Ixi Gente Gabriel corre Ah Você tá querendo entrar Vai Gabriel O Gabriel mudou de ideia Gente Vai 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 Dá um 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 Aê Gabriel Dá um E essa é a galera Gente aqui no Hotel Fazenda Super animada ainda E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E se você não gostou Vai deixar o like também Vai se inscrever no canal Isso mesmo Deixa o like Para ver mais vídeos como esse Deixa o like Mas aí fala aí gente Ainda tem dinheiro na conta? Não Tô sem dinheiro Tadinhos falidos Próxima viagem As meninas só vão ver os nossos vídeos já na estrada Não vamos avisar nada Exatamente Elas vão invadir nossa viagem Boa ideia Até o próximo vídeo Tchau Ih deu ruim Tchau